Olá, olá, gente! Oito e meia da manhã, dez graus, gente, dez graus. Muita chuva ontem de novo. Essa noite também ainda choveu e... é pra dar uma chuvinha de novo hoje. Então, quer dizer, nós temos chuva o suficiente. Não só no verão a gente também teve bastante chuva, como também agora no outono nós também. E temperaturas baixas nós também já temos, né? Só por causa de toda a vida ser falando de mudança climática, né? Gente, os chineses estão em tudo, né, gente? Muitos de vocês também escrevem nos comentários que a influência chinesa na América do Sul é bastante grande. Eles cada vez mais tomam conta de certos setores. Pelo menos é essa a impressão que nós temos, né? Nós já falamos aqui, ontem, que eu coloquei um vídeo que na Holanda mais de novecentas empresas holandesas estão nas mãos chinesas. Mais de cinquenta por cento eles dominam. Nós já comentamos aqui que aqui o maior porto dentro da Alemanha, um dos maiores da Europa, eles agora querem vender parte do porto para os chineses. E assim a gente vai recebendo cada vez mais notícias, mas sobre aquilo que ninguém fala, que nós comentamos hoje, é o seguinte, que existe também polícia chinesa que vem se espalhando pelo mundo e em grande parte pela Europa, gente. O longo braço da polícia chinesa nos cinco continentes. Também na Europa. Em todo o mundo, o partido chinês criou mais de cinquenta e quatro delicacias de serviço não oficiais para monitorar seus cidadãos que vivem no exterior. Um total de trinta e sete dessas delegacias se encontram na Europa. É, maior parte, né? Dos cinquenta e quatro, trinta e sete na Europa. É na Europa, gente. No meio da gente. Por exemplo, em Frankfurt am Main, em Paris, em Roma, Amsterdam, Roterdão, Praga, Viena, Budapest, Lisboa, Madrid, Barcelona, Londres, Estocolmo, Belgrado e Atenas. Recebem a polícia chinesa dessa forma. A Organização Espanhola de Direitos Humanos, Safequad Defenders, adverte sobre o avanço de Pequim para expandir seus poderes policiais em solo internacional. A China usa métodos ilegais para ameaçar e forçar dissidentes ou pessoas religiosamente perseguidas a retornar à China. É, sobre isso ninguém fala, né, gente? Mas a gente passa adiante. As autoridades chinesas estabeleceriam um aparato policial paralelo utilizando métodos ilegais e assim violaram a integridade territorial de terceiros países. Muitas vezes as estações são operadas por associações comunitárias chinesas em diferentes países como postos de serviço policial. Às vezes eles são encontrados em lugares pouco visíveis como restaurantes, supermercados ou escritórios de associações chinesas. Por exemplo, duas estações de serviço da polícia chinesa em Londres estão registrados como agências imobiliárias e em Glasgow outra está localizada em um restaurante chinês. Vocês querem saber mais? Alegadamente, sua tarefa é simplesmente ajudar os chineses no exterior com perguntas ou formalidades oficiais, como a renovação de sua carteira de motorista chinesa de acordo com a explicação oficial. isso me lembra sabe o que gente? Eles só querem o nosso bem. Todos os nossos governos, tanto um quanto outros, claro, de forma diferente, mas fazem para o nosso bem. É óbvio, dá para perceber aqui também. Com essa campanha, o partido chinês supostamente quer combater as atividades criminosas dos chineses no exterior. O crime online em particular é visto como um grande problema. As autoridades chinesas afirmaram ter persuadido cerca de 230 mil chineses estrangeiros a retornar à China entre abril de 2021 até julho de 2022. 230 mil será possível, gente? Para enfrentar um julgamento criminal. Esse incentivo que acompanha a gente fortemente desde 2020, né? Incentivo em todos os setores, né? Nós fomos incentivados a se encontrar na fila, né? E como a pequena promessa por detrás dessa incentiva, que se você não tiver tempo de se encontrar ou de ir para essa fila, né? Se você não tiver tempo, é uma pequena promessa que nosso governo deu para a gente, né? Você pode amanhã não ser mais necessário no seu trabalho, né? Muitos ficaram sabendo disso, uns e outros, né? Me escreveram também nos comentários, etc. Que certas empresas disseram, olha, se você não tiver tempo de se encontrar na fila ali, provavelmente amanhã nós não vamos mais precisar do teu serviço, né? Incentivos, certo? E aqui, outro incentivo, eles conseguiam, pelo jeito, trazer de volta, através de um certo intensivo, 230 mil chineses dentro de um ano e pouco, para enfrentar um julgamento criminoso. É, o país da China. Tudo por bem das pessoas. Os mesmos métodos também são utilizados na chamada campanha Skynet, com a operação Fox Hunt, que está em vigor desde 2014. Fox Hunt faz parte da campanha anticorrupção do líder do Partido Comunista, Xi Jinping. 10 mil fugitivos de todo o mundo deveriam ter sido transferidos com sucesso de volta à China até o final de 2021. com a ajuda dessa campanha. Com a ajuda desse incentivo. Campanhas são muito boas, né? Nós também tivemos campanhas, campanhas, né? Que fizeram com que, né? a maioria, ah, eu vou lá naquele tal lugar, vou me inscrever e tal, porque eu quero viajar de novo, eu quero ter a minha vida de volta. Essas campanhas funcionaram, não só na China, pelo jeito, não, aqui também, falei com muitos conhecidos, não, não, eu, 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 eu quero ver, eu quero que a minha vida volte, e por isso eu faço, não porque eu quero mesmo fazer isso, mas eu quero viajar, eu quero ir para o restaurante, eu quero ir no cinema, aí, essas campanhas, né, gente? Oficialmente, a Skynet diz que ela só visa criminosos e funcionários acusados de corrupção ou suborno. Ah, então, nós podemos ficar tranquilos, né, enquanto é só pessoas assim que realmente são pessoas problemáticas, né, enquanto não é assim que de repente um certo grupo diz que você é desse tipo e na verdade você nunca fez nada, né, mas isso tudo é por nosso bem, a gente pode ter certeza que se eles explicam direitinho não tem problema, né, né, é apenas confiar, né, nós temos que aprender novamente a confiar e não desconfiar, questionar, tem que, aquilo que é dito para nós, nós temos que confiar, engolir tranquilamente, assim, sem mais nem menos e deixar acontecer, pra ver, forte, eu acho, mal no coração aqui, até mais.